Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês perfumes nacionais que me surpreenderam. Eu acho que é um ótimo tema de vídeo pra esse momento que o dólar não baixa de jeito nenhum, né? O dólar tá alto, já tem mais de um ano, então tá dificultando aí a compra dos perfumes importados. Quando o dólar era 3 reais, a gente já achava caro, né? Comprar perfume importado. Agora com o dólar 5, 5,50, às vezes 6, tá quase impossível. Então a gente tem que dar valor aos perfumes nacionais. Eu sei que muitos deixam a desejar, assim como muitos importados também. É porque a gente cria na nossa cabeça, porque importado é bom. E às vezes tem muita importada de 500 reais, que a água não fixa nada e às vezes o cheiro também nem é muito bom. Então eu acho que eu sempre dei valor aos perfumes nacionais. Tava até comentando isso com a Jac Santos, que tem canal aqui no YouTube, que meus olhos brilham quando eu vejo meus perfumes nacionais, principalmente aqueles que não são mais vendidos e que eu tenho a chance de ter, porque eu comprei na época que ainda era vendido. Mas muita gente não dá valor ao perfume nacional e não sabe o que tá perdendo. Na verdade tá perdendo dinheiro comprando importado sem necessidade. Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês os que eu me surpreendi nos últimos tempos. Eu vou começar com esse aqui, que é o La Victoria Intense, da Eudora. Gente, ignora só minha unha aqui, tá toda descascada. Gente, para tudo. Por quê? Vocês estavam me pedindo resenha desse perfume um tempão. E eu, ih, vou comprar nada. Comprar nada do perfume caro do caramba, eu não vou comprar. Por quê? Porque eu não conheci o cheiro dele, nunca tinha recebido amostrinha, nada. Então eu não fazia ideia do cheiro. Eu tenho o tradicional, que me lembra um pouco do La Vie est Belle. Eu falei, ih, esse daqui com uma vibe mais escurinha e tal, intensa, deve ter o cheiro do Good Girl, sei lá. Sabe? Eu fiquei imaginando... Gente, porque infelizmente, ou felizmente pra alguns, né, as marcas de perfumes nacionais, Natura, Von Boticário, enfim, Eudora, eles estão fazendo muito perfume com o cheiro idêntico de perfume importado. Isso é bom pra você que quer ter um Good Girl. Tem, com certeza, um Good Girl com outra marca aqui no Brasil. O mesmo cheiro, sabe? Vou até fazer um vídeo atual sobre isso. Sempre tem vídeo nesse ano aqui no canal, porque eu sei que vocês gostam. Mas eu vou fazer mais, porque tem sempre inscritos novos chegando, graças a Deus. E aí fica um vídeo mais recente falando sobre isso. Mas, enfim, eu achei que fosse mais um Good Girl, sabe? Não que eu não goste do Good Girl, mas eu já tenho um monte, né, de perfume aqui com esse cheiro. Então eu não me empolguei, gente. Gente, eu tenho que ouvir mais vocês. Porque vocês falam, ah, fala dele, fala dele, fala dele. E eu nem chumo. E eu não sei se outros youtubers falaram dele, porque eu confesso que eu não assisto muito YouTube. Gente, eu sou muito noveleira. Eu amo ver novela. Então, entre arrumar a casa, fazer comida, cuidar de cachorro, né, enfim. Fazer as coisas, conviver com a minha família, com os meus amigos. Resolver coisas em banco, médico, blá e tal, tudo. Quando eu tenho tempo livre, eu vou ver novela. Eu confesso que eu vou ver o clone. Eu vou ver essas novelas antigas que eu gosto muito. Eu não vou ver vídeo de perfume, gente. Então, eu não sei o que falam dele. Então, isso pra mim era... Até que a Eudora me mandou. Vocês viram que ela me mandou. E quando eu senti, eu gostei. Mas eu não identifiquei, assim. Depois de um tempo, eu achei ele muito parecido com o La Vie Belleclar, que eu tanto amo, gente. Eu não acreditei. Aí, no dia seguinte, quando eu acordei, não tava fazendo frio, frio aqui. Porque o frio que faz aqui, meu amor, você liga o chuveiro bem fraquinho pra ele cair quase fogo, né? E você não desliga. Você vai se ensabuando tudo ali embaixo. Porque se desligar, você congela. E é um banho, tipo assim, rápido. Não dá pra demorar muito, né? Porque é muito frio. Então, você toma banho lá sem muito ao E. Eu passo shampoo, condicionador e só. Passar máscara no cabelo, jamais. Não vou ficar perdendo tempo com isso. Faz o principal, né? E aí, quando eu acordei, gente, não tava muito frio. Fez, acho que tava uns 17 graus, 18. Depois fez 22. Ficou, tipo, perfeito. Em São Gonçalo, isso seria frio pra ficar embaixo da coberta. Mas aqui, duas semanas ficando nesse frio de 10 graus, isso pra mim era top. Eu consegui tirar o casaco, eu consegui desligar o chuveiro. E, sei lá, me ensabuar. Passei bem devagar no corpo pra fixar bastante aquele cheiro, sabe? Ai, gente, depois eu passei, quando eu saí do banho. Eu passei hidratante no meu corpo todinho. Esperei hidratante secar, né? Não tive aquela necessidade de sair do banho e me secar. E me encher de casaco, coberta, toca, meio correndo. Não. Pude passar hidratante na minha pele toda. Gente, eu passei esse perfume. Édre elogiou. E eu tive certeza agora que ele parece muito La Vie Belle Eclat. E a gente foi na missa e, gente, o perfume não parava de exalar. E cada vez que ele exalava, eu tinha a sensação de que eu tava usando La Vie Belle Eclat. Me surpreendeu tanto na fragrância quanto na potência, na fixação, na projeção. Ai, Eudora. Acho que é o perfume da Eudora que eu mais gosto nesse momento. É o melhor de tudo. Se eu tivesse que ficar com um só, seria com ele. Amei, amei, amei demais. Parece muito La Vie Belle Eclat. Que é aquele perfume floral com adocicado que vem de alguma fruta. Não sei se é uva, se é cassis. Não sei, mas é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Outro perfume que me surpreendeu, nacional. E tem surpreendido a muita gente. É o Sonho de Algodão da TB Cosméticos, né? Ele tá de cara nova, assim, como todos os outros perfumes da TB Cosméticos. E esse perfume tem rendido muitos elogios. E o que eu tô mais chocada com ele, porque ele deu um tapa na minha cara, na verdade. Porque assim que eu borrifei, eu falei, nossa, não tô sentindo muito cheiro. Tô sentindo cheiro de álcool. E aí eu mandei mensagem imediatamente. O pessoal percebeu o Cosméticos. Olha, não cheiro de álcool. Aí ele falou, nossa, Luma, sério? Porque a gente colocou ainda mais concentrado. Que estranho. E eu falei, é, estranho, mas ok. É, ele entrou no quarto, comentou que tava sentindo um cheirinho doce e tal. Falei, bem, então deve ser no nariz, né? Eu não sei. Fui pra missa. Falei pra vocês que eu botei um moletom cinza. A Ader falou que não tava combinando. E eu já tinha perfumado o moletom com esse aqui. Que eu passo perfume na roupa também. Eu fui colocar em um outro moletom. Azul marinho. E perfumei ele também. E devolvi o cinza lá pro guarda-roupa. Gente, até o momento o meu guarda-roupa está todo perfumado com isso aqui. A gente foi no mercado e a Ader falou assim. Vamos comprar esse negocinho de pendurar dentro do guarda-roupa. Pra ficar esse cheirinho bom dentro do guarda-roupa. Eu não preciso. Porque o meu tá com um cheiro maravilhoso de sonho de algodão. Eu abro o guarda-roupa e me dá vontade de usar o sonho de algodão. Porque vem um cheiro assim maravilhoso. Uma nuvem na minha cara assim de sonho de algodão maravilhoso. Gente, ele tem cheiro de algodão doce com uva, com framboesa. É um cheiro muito gostoso. Falei pra vocês que eu fui numa loja comprar meia, touca, enfim. E a menina da loja me falou. Nossa, que cheiro bom que você tá. E eu tô de máscara e tô sentindo. E eu fiquei explicando pra ela sobre o perfume lá no meio do que eu vucu-vucu. Passei pra ela o nome da TB Cosméticos. O meu canal também, se ela quisesse ver, né. Que ela falou. Caramba, muito gostoso. E quando eu falei TB Cosméticos, ela falou. Caramba, eu não conhecia. Por quê? Porque não é a Natura Avon Boticário que todo mundo espera ouvir. Ah, tá o perfume do Boticário. TB Cosméticos tá roubando muita cena, gente. E principalmente com esse perfume aqui. Aí ontem nós fomos a missa e tal. Que eu falei pra vocês. Eu botei o da Eudora. E aí, quando eu fui botar o moletom. Que eu ainda não tinha lavado, né. Tipo, botei o moletom. Ainda tava com cheiro grudado. Nossa, ele gruda mesmo nas coisas. Muito gostoso. Também me surpreendeu muito. Ainda tem disponível no site. Próximo perfume. É esse aqui. Do Boticário Cuide-se Bem. Gente. Esse Cuide-se Bem. Só tem uma crítica. Eu acho que eles não... Gente, esse perfume é muito gostoso. Sério. Muito gostosinho. O cheiro dele não é um cheiro que enjoa. Porém, eu achei... Pra um Body Splash, eu achei ele muito forte. Mas isso é bom. Sim. Isso é bom se o nome dele não fosse Boa Noite. É como se fosse uma colônia. Um Splash pra você usar pra dormir. E pra dormir, não combina nada que seja muito forte. Que pode te enjoar. Pode te dar dor de cabeça. Gente. Dormir é calmaria. É coisas leves, sabe. É roupa leve. Tudo leve. Então, eu achei muito pesado pra dormir. Mas a fragrância é sensacional. Só mudaria o nome pra Bom Dia. Boa Noite do Boticário. Tá sensacional. Um outro que me surpreendeu foi esse Florata aqui. Fleur Supreme. Do Boticário. O Boticário me enviou esse Florata. Eu só não curti muito que eles mudaram o frasco. Eu acho que se é Florata, tem que permanecer o mesmo frasco de Florata. Essa é a minha opinião. Então, não quer dizer que eu esteja certa. Mas, se eles querem colocar um outro frasco, então não coloca Florata. Coloca a sua Fleur Supreme. Só isso. Entendeu? Mas eu acho que faz parte da família Florata, tinha que ter o frasco igual. Isso me incomoda muito. É como se fosse um toque, assim, sabe. Eu boto os Floratas todos juntos. Não consigo colocar isso junto porque ele não parece Florata. Mas, enfim. Fica-se e projeta muito. É uma bomba. Teve muita gente falando... Ele tem um cheiro floral bem intenso, bem marcante, bem mulherão. Teve muita gente falando... Ah, eu não gostei porque é muito forte. Confesso que o Boticário deve ficar assim. Gente, o que eu faço? Porque se eu faço um perfume que é mais suave, ficam falando que eu faço água pura. E aí, se eu faço mais forte, falam que tá forte demais. O Boticário deve ficar, gente, doidinho com a gente. Perfume forte pra mim não tem problema. É ótimo. Eu gasto pouco, dou uma borrifada, espalho pelo corpo todo e saio feliz. Agora, fraco que, né? A gente tem que borrifar muito e o perfume acaba mais rápido. Então, não vamos criticar quando for forte. É só a gente usar menos. Tem muita gente falando... Ah, porque é muito forte. É difícil agradar todo mundo, né? Boticário, eu sei. Mas, enfim. Me surpreendeu por conta da potência. A fragrância, eu confesso, não é das minhas favoritas, não. Ó. Esse aqui, Flor Supremo. Outro perfume que me surpreende, surpreende todo mundo que eu apresento. É esse Sacrato 54, que é inspirado no Dolce & Gabbana Poor Hop. Sim, inspirado no perfume masculino que eu amo. Que foi o meu primeiro perfume importado, que minha amiga usava. Ela me falou, comprei. Mesmo sendo masculino, ele é maravilhoso. Ele não tem cheiro de perfume masculino. Ele não tem cheiro de perfume bom, perfume caro. Ele tem nota de tabaco e ele é maravilhoso. Gente, ele é maravilhoso. É uma briga aqui em casa. É, dribleu com esse perfume. Porque é meu, mesmo sendo masculino. Chega o perfume masculino aqui. E Eder já acha que é pra ele, né. Sendo que tem perfume masculino que eu consigo usar e eu gosto. Tipo esse que eu conheci quando eu tinha 17 anos. O original. E aí fica uma briga. Que ele põe nas coisas dele e eu pego de volta pras minhas coisas. Por fim, Sacrato falou que vai me enviar a outra. Pra eu poder deixar um com Eder e um ficar comigo. É claro que eu vou deixar com Eder esse aqui que tá usado. Eu vou ficar com o outro. Até porque essa daqui usadinho, né. Ele que usou essa parte praticamente toda. É um perfume muito marcante. Eu acho que tem cheiro de perfume caro. E todos os homens do mundo deveriam conhecer esse perfume e usar pelo menos uma vez na vida. Eder apresenta sempre pros amigos dele. E eles ficam loucos também querendo. E a maioria já comprou lá no site da Sacrato. Nossa, maravilhoso. Próximo perfume. Não vou cortar não. Acontece. Não pegue perfume pela tampa. Fui pegar, ó. Caiu, mas não quebrou. Ah, bom. Surpreendendo também com a força do vidro do perfume. Hair Flower Solar Narciso. Gente, outro perfume que eu não dava nada por ele. Demorei a beça em encomendar esse perfume. Não achei que fosse ser nada demais. O outro, as pessoas falam que tem cheiro de ovo. Não sinto. Não sinto. Mas não acho também ele um espetáculo. Só que esse aqui é. Esse tem cheiro de glamour. Esse tem cheiro de perfume caro. Tem cheiro de gente rica, poderosa. Sério. Sério. Usa esse perfume. Duvido que a pessoa que te perguntar vai achar que você vai responder, Alvon. Ah, mas não vai. Vai achar que você vai responder algum perfume caro. Deuando de Tchedebana. Algum Prada. Algum Carolina Herrera. A pessoa não vai nunca imaginar que você vai falar. Que é o perfume da Alvon. Ele é um floral muito rico, sabe? Ele é um floral muito... Ah, ele é meio vibrante. Ele é alegre. Ao mesmo tempo, ele é poderoso e glamouroso. Nossa. Pra mim, assim, hoje é o melhor perfume da Alvon. Melhor. Acho que vou fazer um vídeo só de perfumes que eu acho que é o melhor de cada marca. Porque agora eu já tenho uma opinião meio que formada sobre isso. Sobre várias marcas. Mas outro da Alvon também que eu gostei muito foi esse Royale. Também foi lançado há pouco tempo. E esse Royale é aquele bem poderoso, tá? Ele gruda no osso. Eu achei ele muito bom. Eu achei que ele tem uma nota adocicada. Que me lembra um pouco de castanhas caramelizadas. É muito gostoso, gente. Eu comprei esses dias castanhas de caju caramelizadas. Lá nas americanas. Nossa. O sabor. Parece que lembra o cheiro desse perfume. Eu achei ele sensacional. E eu confesso que eu não esperava. Porque eu achei ele bem voltado pro Gourmand. E a linha Farway da Alvon não é muito nessa vibe Gourmand, né? Nossa. Achei muito bom. Achei que a Alvon tem acertado muito sem precisar copiar perfumes importados. Porque a Alvon tava trazendo só perfume que quando a gente sentia... Hum, cheiro do Good Girl. Hum, cheiro do La Vie est Belle. A Alvon nunca precisou disso. Você não tem necessidade de fazer isso agora, né? Então eles estão trazendo perfumes pra gente. Que pelo menos eu não tô lembrando de nenhum perfume importado. Parece que é a criação deles mesmo. E tipo, sensacional. Próximo perfume. Esse aqui da In The Box. Gente, esse perfume aqui não surpreendeu a sua amiga. Ele surpreendeu todo mundo. Não foi à toa que ele ganhou o prêmio de melhor perfume em 2019. Que é o Fusion Enigmatic da In The Box. Esse perfume, gente. Ele tem um cheiro... Pra mim, o principal dele que eu sinto assim é um mel. Mas não é um mel nada a ver com Scandal. Nada a ver com Cid, George Armani. Que nem tem mel, mas eu sinto mel. Ele tem um mel mais aconchegante. Mas... Ai, gente. Não é melado. Mas você sente aquele mel ali bem gostoso. Pra mim, ele é um floral. Com bastante adocicado assim. Eu acho que ele lembra muito. Parece que ele tem a minha personalidade. Eu sempre falo que parece que me diluíram e me colocaram nesse frasco. Porque eu me identifico com esse cheiro. E eu nunca me esqueci quando a gente foi em São Paulo. E a gente encontrou minha filhada no meio do caminho. Os pais dela. Minha filhada tem quatro aninhos. Acho que fez cinco agora. Eu sou bem ruim de data. E aí ela ficava assim no meu ombro. Nossa, Dinda, você tá com um perfume bom. Nossa, Dinda, tá muito cheiroso. E era esse perfume que eu tava usando. E eu achei que ele nem fosse exalar tanto. Mas ele é uma bombinha. Então esse daqui também me surpreendeu. Outro que me surpreendeu foi o Liberty. Da Nuancielo. Que é inspirado no Libre. Gente. Eu tenho outros perfumes inspirados no Libre aqui. E nenhum chega aos pés desse daqui da Nuancielo. Eles conseguiram ser muito fiéis. E deixar o perfume muito potente. Aquele glamour e aquela sensualidade que a gente sente no Libre. Tá presente aqui tipo muito, muito forte. Sabe? Nossa, não é apenas um perfume. Eles conseguiram trazer toda a essência mesmo que o perfume tem. Sabe? Aquela sensualidade que o perfume tem. Aquele glamour. Você sente de cara. Ele é muito potente. Toma cuidado com esse perfume. Sério. Na minha opinião, duas borrifadas só. Sério. Porque eu dei uma borrifada e ficou a casa toda perfumada. Por horas. Ó. Esse aqui me surpreendeu muito positivamente também. Muito, 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 muito mesmo. Outro perfume que me surpreendeu. Que inclusive eu acho que eu vou usar daqui a pouco pra sair. É o Outono da TV Cosméticos. Eles também conseguiram ser muito fiéis no cheiro do Ansolance. O Outono, gente, antigo, tinha cheiro de pera. O Outono, versão 2, tinha cheiro de maçã vermelha. E esse aqui é inspirado no Ansolance da Guerlain. Ele tem aquele cheiro de violeta com bastante jujuba. Mas, teve a gente perguntando. Não, Luma. Ele tem cheiro de jujuba, jujuba mesmo? Gente. A Guerlain não faz perfume infantil, assim. Não é um cheiro que, ah, pra você dar pra sua filha usar. Se você quer um cheiro de jujuba, o que mais tem aí nas farmácias, principalmente? É perfume com cheiro de morango, cheiro de tutti-frutti, né? Da mini, das princesas. Isso aqui é um perfume sensual. Ele é muito mais sensualidade do que gourmand. Sabe? Tanto que eu nem considero ele um perfume gourmand. Porque, pra mim, a violeta dele é o que grita mais. A violeta é a nota floral que, pra mim, mais transmite aquela feminilidade mesmo. E, junto com esse adocicado, fez o perfume ficar bem sensual. Sim, uma vez ou outra, parece que o rastro que ele deixa lembra um pouco de jujuba. O que é sensacional, porque dá aquela aguinha na boca. E aí, junto com aquele cheiro mulher, com sensual, mais água na boca. Eu acho que é isso que faz os homens ficarem loucos com esse cheiro. Porque eles gostam muito. É um perfume que dificilmente alguém não elogia. E aí, às vezes, algumas pessoas falam assim. Ah, Luma, claro que a pessoa vai elogiar. Você usando, né? Não sei o quê. Gente, tem nada a ver isso. Minha mãe tem 60 anos. E ela usa esse perfume. Toda vez que ela vai no dentista, o dentista dela elogia o perfume dela. E é sempre esse. Tanto que ela já passou até o nome pra ele comprar pra esposa dele. E ele não é nem da idade da minha mãe. Ele é da minha idade. Então, não tem nada a ver isso. Muita gente fala, ah, algumas pessoas elogiam o seu perfume. Como se a pessoa estivesse querendo me cantar. Porque a pessoa me achou bonita. Sei lá, porque eu sou novinha e blá. Não tem nada a ver isso, gente. A pessoa elogiou o perfume. Diferente da pessoa me elogiar. Sabe? Elogiou. É claro que um ou outro vai fazer isso. Que é super normal. Mas, é... A gente não pode também tirar o merecimento do perfume, né? O crédito do perfume. Porque se eu duvido que se eu estivesse com cheiro de bosta, alguém ia vir me elogiar. Só porque eu sou bonita. Pelo amor de Deus, né? Enfim, esse aqui rende muitos elogios também. Eu adorei que a TB Cosméticos trouxe esse perfume inspirado no Anselance. Porque o Anselance eu tenho, mas eu não uso, confesso. Porque ele custa mais de 500 reais. Acho que ele tá beirando aí uns 600. E eu não conheço outra marca que tenha perfume inspirado no Anselance, assim. Porque a gente vê muito, né? Ah, a gente pega no Good Girl. Eu conheço pelo menos 5 marcas de perfumes inspirados que tem inspirado no Good Girl. Sem falar a Avon, que fez um também parecido com o Good Girl. Eudora fez também. Agora, o Anselance, que é um perfume incrível. Que eu acho que 90% das pessoas que experimentam se apaixonam. Quase ninguém que faz inspirado. Deve ser muito difícil de fazer, talvez. Então, não tem na In The Box, não tem no Anselance, não tem na Sacrata. Não tem lugar nenhum. Mas a TB Cosméticos trouxe pra gente, tá? Então, vale muito a pena vocês experimentarem. E eu até conheço de outras marcas também. Mas, um ponto positivo, assim, que eu achei que a TB Cosméticos com certeza saiu na frente. Foi por conta da fixação e projeção. Eles realmente estão certos. Eles colocaram muito mais concentração nesses novos perfumes. Outro perfume que me surpreendeu, também com a TB Cosméticos. Por último, pra finalizar, ele não me surpreendeu. Não surpreendeu somente a mim. Todo mundo que conhece acaba falando que esse perfume é o perfume favorito da vida. Que é o Cupcake. Esse aqui não adianta vocês correrem no site agora, porque tá esgotado. É um perfume que chega lá na TB Cosméticos e esgota, tipo, na mesma semana. Porque ele é muito maravilhoso. Tem gente que fala, Luma, qual que você prefere? O Pink Sugar ou o Cupcake? Gente, anota isso aí. Cupcake, pra mim, é o perfume doce mais gostoso que eu já experimentei em toda a minha vida. Então, sim, ele tá na frente do Pink Sugar, sem dúvida nenhuma. Eu nem paro pra pensar. Eu amo o Pink Sugar. Usei durante um ano. Sequei mais de 10 frascos. Mas, o Cupcake da TB Cosméticos, pra mim, hoje, é o melhor perfume doce que existe na face da terra. O mais gostoso, que não é enjoativo, que rende mais lojinhos, que mais fixa, projeta, deixa rastro, chama atenção e encanta todo mundo. Então é isso, gente. Esses são os perfumes nacionais que mais me surpreenderam nesses últimos tempos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pode deixar nos comentários os perfumes que também te surpreenderam, que às vezes eu não conheço. E aí eu passo a conhecer. Quem sabe ele me surpreende também. Se você gostou, dá um joinha no vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.